Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. OneWheer, não sou um cara muito animado com bandas, tá ligado? Mas estou tentando, né, devagar, passinhos curtos, entrar nesse universo. Muito legal. O Medley que saiu recentemente do N-Fly, hein? Tenho dado baby steps, assim, pra entrar nesse mundo de bandas, tá ligado? E recentemente pude finalmente conhecer o grupo de K-pop irmão do OneWheer, né? O Onans, agora eu conheço alguns rostos, sei quem é o gêmeo do cara que tá na banda. E aí agora eu vou poder reconhecer melhor alguns rostos aqui. Bem, espero que em algum momento a chavinha vire pra mim com algumas bandas de K-pop. Isso ainda não aconteceu. Conheço poucas músicas do OneWheer. Mas tenho gostado muito de tudo que tem saído, cara. Da cena de bandas coreanas, no geral. Eu acho esse cara muito parecido. Com um vocalista do OneWheer, cara. Muito tempo achei que eles eram gêmeos. Não tem jeito nenhum, não tem jeito nenhum, acho mais legal. Não há qualquer lugar, não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum, não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum, não tem jeito nenhum, então. Não tem jeito nenhum aqui, não tem jeito nenhum. Eu gosto muito de mandar esses dois vocalistas. Muito negros, grande parte das modas coreanas tem, tudo fora. A dobradinha é muito fofa. A briga é muito fofa. A briga é muito fofa. O que é isso? Ah, ele é um monte de arrago. Ele é legal, ele é um monte de música muito bom. Teclado é muito fundamental, né, cara? Tipo, é muito louco pensar que tem muitas bandas que não tem tecladista E é muito bom, pô É muito importante Não sei se importante é a palavra Mas fica muito bom Legal, legal Gostei do finalzinho pra caralho Forte Espero que eles promovam no Music Show Não sei se eles vão promover Rapaziada A semana toda, menos segunda e sexta, tem live lá na Roxinha A gente faz live todo dia aí, batendo papo sempre sobre K-pop Então dá uma chance que a gente se esforça muito aqui no canal pra vocês chegarem lá Um beijo